Temos nova programação da Renascença, estreia um novo programa T3 com Daniel Leitão, bom dia. Muito bom dia, como estão? Com Filipe Galrão, bom dia. Bom dia, estreia às 5. E com a novidade, alguém que eles nos roubaram. E ainda bem. E vocês ainda hoje nos agradecem, a questão é essa. Que é Renato Duarte. Olá meninos, como é que vocês estão? Está tanta gente neste estúdio, estávamos aqui a falar antes de começar, que podia ser assim todos os dias. Nós todos aqui, não gostam disso? Imensos cheiros de imensas pessoas, muitas dinâmicas. Duas está bem, agora o resto, depois começa a ser muita gente. Hoje muda tudo, menos vocês, era o que estávamos aqui a pensar. Vocês mantêm. Nós mudamos por dentro, no fundo, que é uma mudança. Se calhar, a mesa dá graça às pessoas erradas. T3, a partir das 5 da tarde. Para já, o nome, muito original. Estarão. Muito chiro, até porque é uma coisa hoje em dia rara de encontrar. É um preço modesto. Fazendo aqui a analogia, como se vocês fossem colegas de casa, que pessoas são estas? Que T3 é este? Está limpinho? Está mais arrumado? Acho que está. A pessoa mais limpinha e organizada é, claramente, a Filipa, não é? E a menos também sabemos quem é. Mas nós mudamos hoje, portanto, se houver problemas vão começar a surgir hoje. Mas é um T3 com tamanho suficiente para nós só nos cruzarmos quando quisermos. Sim, também, porque é das 5 às 8h30. É por isso que é a primeira vez que nos vemos é hoje. E agora não temos visto ainda. A partir daqui, esperemos não partir a loiça, não é? Desde T3. Mas, no fundo, somos três crianças dos anos 80, cada uma do seu respectivo ano, que vêm de sítios diferentes, backgrounds diferentes, mas que têm as suas histórias para partilhar e algumas memórias afetivas que também são comuns. E, portanto, temos tudo para nos dar bem. Muita música, não. Está a correr muito bem e estamos muito contentes por começar isto agora às 5h. Nós temos aqui uma missão importante. Vamos ocupar aqui um espaço que, historicamente, estava ali com o Rosário, com o terço, das 6h30 às 7h. Que é o regresso a casa, não é? Que é o regresso a casa, quando as pessoas querem descomprimir um bocadinho, relaxar. E nós temos aqui essa função de lhes dar isso que elas querem. Muita música e muita coisa boa. Portanto, é a desconstrução daquele horário. Aliás, eu próprio estava a dizer que era às 4h, porque é aquele horário clássico. Agora é das 5h da tarde. Das 5h às 8h30. Às 8h30. Sem pausas, ou seja, sempre a seguir. E o que é que vai acontecer ali depois das 6h, naquela hora em que habitualmente... Você queres me dizer, olha, e depois vens logo para casa, porque os miúdos não jantam sozinhos, não é? Exato. Mas também não se põem na escola sozinhos. Esta rádio... Peço desculpa, interrompi. Esta rádio faz-te tudo para me prejudicar. Já estou habituada. Não, o que eu ia perguntar é o que é que se vai passar ali na hora das 6h, que era uma hora que era ocupada pelo terço. É uma hora em que vamos ter mais música e vamos ter mais interação. É, e por isso vamos também usar a excelente playlist da Renascência para aproveitar para fazer uma coisa que se chama Facto Escondido com a Música de Fora. No fundo, vamos passar 3 músicas seguidas e antes dizemos dar um facto sobre a música e a pessoa tem que adivinhar qual delas é que é sobre aquele músico. Exatamente. E quem acertar ganha um abraço nosso, não é? Ganha uma patuscada aqui no nosso T3. Exatamente. E pontualmente vamos ter prémios também, atenção. E por acaso vamos começar já com prémios, não é? É verdade, vamos ter já prémios para baixo. Espera aí, por partes, por partes, senão a cabeça das pessoas rebenta. Sim. É muita coisa. Então, sim, queremos... Vocês estão agora a ficar interessada nessa parte dos prémios. Hoje, por acaso, para aqueles que participarem neste Facto Escondido com a Música de Fora, que é ali entre as 6h e as 6h30, Factos sobre as músicas que passam aqui na Renascença, vamos ter prémios para dar. Não posso saber o que é, mas vai haver prémios. São bilhetes. Não vai ser sempre assim. São bilhetes, não é? São bilhetes, não é? Não diga para quê. Sim. Mas são coisas boas. Não tem que chorar. E mais coisas, mais novidades deste programa? Contem-nos. Olha, mais novidades. Vamos ter também todos os dias o Seja O Que Deus Quiser, que é uma rubrica que eu vou fazer. Ui. E como não sei ainda bem o que é que vou fazer, portanto, se dê-lhe este nome, porque assim, não me comprometo. Seja O Que Deus Quiser. Não me comprometo. Não me comprometo. Exatamente. Pode ser qualquer coisa, mas à partida o Renato e o Filipe vão estar envolvidos também, vão ser postos à prova, os argumentos, os teus talentos escondidos, se lhe há tantos escondidos nunca vão aparecer. Como assim? Não é só isso. E vamos também chegar aqui ali e ter um comentador um pouco menos convencional que o habitual, Eu acho que tem aqui o Henrique Raposo de manhã. Nós também temos a Virgínia. Se calhar vão se dar bem. Se calhar é um marido. Se calhar podem se dar bem. Dentro do género pouco convencional, acho que a Dona Virgínia, mesmo assim, bate o Henrique Raposo. Se calhar podem se dar bem. Vamos ter também o Não Sou Único, uma rubrica onde também todos os três vamos partilhar factos que nos irritam. Um de nós revela qualquer coisa que não é assim muito habitual. Tipo, é aquela salve-pergunta do Serei o Único Eu a embirrar com... Sou só eu que, não é? Exatamente. Por exemplo, quem é que começa hoje? Sou eu. Hoje é o Filipe. Está relacionado com primeiras vezes e novas experiências. Se isto não é um grande teaser. Isto é um bom teaser. Isto não é um grande teaser. Espero não ser a única a fazer isto que faço. Mas acho que é importante dizer que apesar das mudanças... Eu acho que não, Filipe. Eu acho que não. Apesar das mudanças que são muitas e boas, também há coisas boas que nós vamos manter do programa que a Filipe e o Daniel já têm vindo a fazer nos últimos anos. Vamos ter o eixo, que é o momento em que recordamos coisas que nos marcaram na nossa infância e adolescência. E vamos continuar a ter uma coisa que é muito importante, que é a música ao vivo aqui neste estúdio, todas as sextas fãs. Ah, muito bem. Portanto, a hora do canto vai-se manter, portanto, as coisas boas do programa antigo... O eixo é o eixo, pois era, e não o eixo norte-sul, certo? É só o eixo. Por falar disso, com a informação... Trânsito, com a informação também, que sempre foi inorientada às emoções da Renascença. Vamos ter o Oscar Daniela a dar-nos o trânsito todas as tardes, não é? Esta grande voz da Renascença vai estar conosco também. No fundo, o que se quer quando estamos a regressar a casa no fim de um dia de trabalho, não é? É entretenimento e o que é que aconteceu no dia, não é? Ficaram as mesmas. Agora, muito, eu gostava de saber, só agora um à parte, com o nosso Renato Duarte, como é que está a ser a tua vida à tarde? Gosto, para já é muito melhor, e hoje está a ser um dia muito difícil para mim, porque tive de acordar cedo para vir aqui ter convosco, mas eles são muito mais simpáticos do que vocês. É muito agradável, é muito agradável. É a história da minha vida. Então hoje não perca a estreia às 5 de T3, com a Daniela Leitão, Filipe Galrão e com o Renato Duarte. Aqui neste estúdio. Ah, são as perguntas difíceis, não é? Que emoção! Agora falo-te o desculpa, mas vais ter de perguntar. Ah, o café instantâneo, vamos servir café instantâneo aos nossos convidados. Exatamente, vamos servir um café todas as tardes, a quem vier aqui ter connosco, que são basicamente 30 segundos de perguntas que têm de ser respondidas muito rapidamente enquanto o café é tirado. E vai haver aquele barulho de fundo da máquina. Sim, sim, sim. Claro, boa. É estranha a máquina do Renato. Canta ópera. Parece um cavalo a máquina do Renato, é um cavalo. Que querido.